A Prefeitura de Novo Hamburgo vai realizar obras dentro do Hospital Municipal. Entre as melhorias está a ampliação do setor de radiologia e a instalação do laboratório de análises clínicas dentro da unidade. Em solenidade, o prefeito Luiz Lauerman assinou o termo de início das obras. A reforma contempla uma área de 850 metros quadrados e está orçada em cerca de 1 milhão e 800 mil reais. Em uma parceria dos governos municipal e federal. O Hospital Geral é o maior hospital municipal do estado. E a Prefeitura deu início às obras de modernização e construção de uma nova ala da Casa de Saúde. Além de reformar o setor de radiologia, também será implantado agora dentro do hospital o laboratório de análises clínicas. Que vai facilitar o atendimento aos pacientes e também qualificar o serviço de saúde do hospital. O Hospital Municipal de Novo Hamburgo tem uma média de mil internações mesmas. Portanto, a parte dos exames e análise laboratorial é fundamental no diagnóstico, na rápida intervenção clínica por parte das médicas e dos médicos e numa maior agilidade do tratamento das pessoas que são atendidas aqui na urgência e emergência ou que estão hospitalizadas. De acordo com a administração do hospital, a mudança irá facilitar a coleta de exames de pacientes internados e que acessam a atual emergência. Sem precisar se deslocar fora do hospital. Neste local, que contempla mais de 855 metros de área que serão reformadas, estaremos abrigando um novo serviço de diagnóstico. Ou seja, transferindo e centralizando o serviço de diagnóstico de análises clínicas, laboratório e também o serviço de imagem. Durante o ato, a secretária de saúde, Suzana Ambros Pereira, ressaltou a importância da obra. O hospital geral é o que mais possui leitos pelo sul de todo o estado, contando atualmente com 266 leitos e opera há 67 anos no município. Muito, muito importante, né? É mais um passo que a gente dá em termos de melhor estruturação da saúde pública de Novo Hamburgo. A previsão de conclusão das obras é de nove meses. No ano que vem, estão previstas novas obras, como a construção do anexo 2 e casa da gestante. Com o investimento, a comunidade hamburguense, incluindo o seu Miro, esperam melhoria do serviço. Com certeza, vai ser pessoal, vamos procurar mais aqui, não precisar, não vamos usar a Porto Alegre, procurar outra cidade, acho que é Novo Hamburgo, está investindo isso aí, acho que vai ser muito importante para o pessoal, para a comunidade, vir fazer os exames necessários e tudo aí, né? Acho que vai ser muito bom isso aí para nós. Então, vamos lá.